Bom dia, presidente, bom dia a demais colegas. Quero cumprimentar de modo especial os nossos queridos conselheiros tutelares, qual tem o prazer de ter na nossa região, o Gilmar, que trabalha na nossa região, que faz um trabalho muito bonito. E dizer que precisamos muito dos nossos conselheiros tutelares, um grupo forte, um grupo forte, fortalecido, para que eles possam atender uma cidade tão grande, com 600 mil habitantes. Somos uma cidade grande, precisamos, sim, de uma grande ampliação dos nossos conselheiros. E tornar um grupo forte, dar condições de trabalho, para que eles possam entrar nos bairros de Caxias do Sul e fazer esse trabalho que o conselheiro tutelar faz tão bem para a nossa sociedade. No momento oportuno, vou votar sim, porque entendo que nós precisamos demais de vocês, conselheiros tutelar, para que possam ter uma Caxias, uma sociedade melhor para as nossas crianças. Obrigado, conselheiros. Obrigado.